A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh Carolina, os meus olhos se alegram quando a vejo Oh Carolina, meu coração se enche de desejo Oh Carolina, os meus olhos se batem com você Oh Carolina, e estou louco e não sei porquê Oh Carolina, a CIDADE NO BRASIL Oh Carolina, me colocou quando a vejo baila Oh Carolina, seu papuco foi do Paraná Oh Carolina, sua pele é toda fozeadinha Oh Carolina, eu sonho que você há de ser minha Oh Carolina, eu canto para você mas eu vá Oh Carolina, você veio roubar meu coração Oh Carolina, Carolina Oh Carolina, minha querida Oh Carolina, meu coração Oh Carolina, eu sonho que você há de ser minha Oh Carolina, eu sonho que você há de ser minha